Fala, gurizada! Beleza? Tudo certinho, seres humanos? Olha só, a gente tá hoje com duas novas peças que chegaram pra gente aqui no canal Nós vamos fazer um review dessas duas peças, beleza? Ó, primeiro aqui da Bandai, o review do Goku Super Saiyajin, tranquilo, estatueta E depois da Resolution Soldier, Dragon Ball, o Gohan, filho do Goku Ou seja, primeiro o review do pai, depois o review do filho, dois vídeos diferentes Personagens amados aí dos animes e dos mangás Dragon Ball, aqui no Cebola Frita, vambora! Cara, essa aqui é uma figura que faz tempo que eu tava querendo, mano Essa figura aqui do Goku, já tava de olho nela há um bom tempo Eu não tava conseguindo achar ela pra comprar Mas eu consegui aí, comprei ela luz, tá? Comprei ela usada, comprei de um amigo E aí, tá aqui pra gente dar uma olhada, pra dar uma admirada Vou fazer a abertura aqui do blister Cara, essa é a versão número 1 dele enquanto Saiyajin Beleza? Uma estatuetazinha super delicada A Bandai traz os produtos de primeira Só que é o seguinte, gurizada São os produtos bem delicados Dependendo do que você fizer na hora de manipular Por exemplo, eu posso fazer uma cagada agora aqui E quebrar a peça Você vai prejudicar essa peça Opa, deu uma rotadinha É bem sensível mesmo Mas tá aqui, ó Deixa eu ver se tá tudo certo Se ele não cai É, tá tudo certo Aproxima a câmera Pra galera dar aquela admirada Ó, como eu falei, é usado Tá com uma teia de aranha aqui, ó Mas beleza, mano Tá aqui, ó Goku Super Saiyajin Massa aqui, os poderes e as teias de aranha também Olha que desgrama Pô, Bidu Por que que tá tudo assim? Porque eu comprei usado Quando é assim, a pessoa não cuidava E tá meio sujinho Mas tá valendo, mano Olha lá Goku Super Saiyajin Figurates da Bandai Dragon Ball Z Dá uma olhadinha na caixa Mostra a caixinha pra eles Olha só que legal, cara Essa é uma figura que faz tempo eu tava querendo, mano Ó, lembrando que a gente tem um vídeo aqui no canal do Cebola Frita Que conta a história do Goku Beleza? Tem um momento Piticas aqui Dragon Ball Z E fala a história do Goku Foi o Marcelo que gravou, tal Dá uma conferida aqui no canal Se você quer saber mais curiosidade sobre o Goku enquanto personagem Beleza? De novo, vamos lá na figura Muito bonito Figura muito bem esculpida Essas energias aqui Se eu puxar, sai Eu não vou puxar, não Pra evitar, tá? De estragar, de alguma coisa Vê se você consegue pegar certinho o rosto Tá com foco aí, Hugo? Olha só que legal o rosto A escultura do rosto Figura bonita mesmo A Bandai capricha no material Beleza? Pra finalizar, no momento aí de saudades Da época que eu assistia Dragon Ball Na TV Grobinho Eu vou deixar no final, então, desse vídeo A abertura clássica aí do Dragon Ball Z Pra vocês darem uma relembrada Darem uma curtida, beleza? Esse aqui é o Goku Figure Arts da Bandai Super Saiyajin Olha lá Aqui é o Bidu Um review rapidão Hoje aqui no Cebola Frita Figura linda, maravilhosa Vai ficar estupenda na minha prateleira Da minha coleção Até a próxima Até o vídeo do Gohan Aqui é o Cebola Frita Aqui é o Bidu Aqui é o Goku E vai tomando o seu café Até mais Valeu Dragon Ball Z O céu resplandece ao meu redor E ao meu redor Quando o ar e estrelas Brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai mudar Pelo céu azul Pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em educação Só a lava já esparca Ver a cor da folha, do dragão Tchalá, exhalá Não importa o que aconteça Sempre tenho o seu poder Tchalá, exhalá Medrante o meu coração Sente emoção Fiquei a moderna Tchalá, exhalá Não pense em nada Só escuta Só o dedo do coração Tchalá, exhalá Não importa o que aconteça Tudo vai se lamentar Versão brasileira Alamo Tchalá, exhalá Tchalá, exhalá Tchalá, exhalá Tchalá, exhalá Tchalá, exhalá Tchalá, exhalá